Semáforos, mudanças de faixas e grades nas esquinas de algumas ruas. No último mês, essas mudanças transformaram o cenário das ruas de Viçosa. Mas como será que a população está se adaptando a essas mudanças? Apesar que o povo ainda está muito acostumado, mas está sendo muito bom. Estão invadindo muito ainda. Vai depender de tempo. Cheguei faz muito tempo, já estava acostumado em passar aqui no meio. E aí, acho que essa alteração acabou alterando muito a rota que os outros têm que fazer. Eu tenho que passar aqui para ir para a academia e para ir para lá. Eu acho que a gente organizou o trânsito também. Eu acho que foi bom, porque o nosso povo não é muito educado. Aí tem que cercar mesmo. Elias é taxista há mais de 30 anos. Há 10, ele veio de São Paulo para trabalhar aqui. E confessa que a adaptação ao trânsito da cidade na época foi difícil. Chegava às 6 horas da tarde, eu estava cansado de tanto olhar para um lado, para o outro. Aquela tensão, além dos mais espertos, tinha que avançar para chegar primeiro. E aquilo me matava. Agora fica tranquilo, a gente chega no semáforo, para, dá aquela relaxada, depois segue. Pelo visto, a adaptação de pedestres e motoristas ainda depende de um ingrediente importante, o tempo. Os pedestres ainda estão precisando acostumar um pouco ainda. Eles estão avançando, entram na frente. Tem hora que atrapalha a gente, a gente perde o sinal por causa deles. Porque se estão na faixa, não vai passar em cima deles. Então a gente segura e acaba perdendo. Quando quer se cronizar todo mundo direitinho, quem quer ir para um lado, para o outro, os pedestres, nós 100%. Beleza. Nas ruas é fácil flagrar momentos como esse. Pessoas que ainda desrespeitam os novos locais das faixas e se arriscam atravessando a rua. Para evitar esses riscos, grades foram colocadas nas esquinas de algumas ruas. Elas ganharam o apelido de curral humano. O secretário de trânsito explica a necessidade da ferramenta. Então os graditos foram projetados exatamente porque naqueles locais o pedestre atravessando a via é por demais perigoso. Então é uma segurança simplesmente para o pedestre. Então o professor de trânsito explica a necessidade da ferramenta. Obrigado.